Fala duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma nova versão de Mago Negro utilizando uma carta rara, um link que veio na última box. A pequena aprendiz de bruxa, ela tem bastante utilidade no deck ali pra você poder fazer algumas plays bem daoras com o Mago Negro, beleza? Então já desce o dedão no like aí, se inscreve no canal se você é novo aqui e se você puder, clica no sininho que são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! Sempre às vezes na hora da manhã e você pode me seguir nas redes sociais caso o YouTube não esteja a gente notificando. Então vamos conferir essa nova versão do Implacável? Coloca nos comentários aí qual é a carta de Mago Negro que você mais de ser que vem pro Duel Links. Vamos começar? Bem galera, estamos com um deck na tela pra vocês. E a nossa nova bruxinha, nessa pequena vandinha, é a pequena aprendiz de bruxa, que era um link 2, que exige dois monstros de trevas. E ela é mais um daqueles links 2 que fazem interações com atributos de monstros. Todos os monstros de trevas no campo, incluindo o seu oponente, ganham um buff de ataque e de defesa de 500 pontos. Além disso, os monstros de luz, que seria a contraparte, perdem 400 pontos de ataque e de defesa. Então ela ajusta ali os ataques ao seu favor, já que o seu deck basicamente todo é de trevas. Só que ela tem um plays aqui bem interessante pra esse deck, assim também como era aquele deck de Blue Eyes utilizando a Estrela. Se ela é destruída em batalha ou por um efeito de card, você pode escolher um monstro de trevas no cemitério e adicioná-lo à sua mão. Só pode usar esse efeito de pequena aprendiz de bruxa, uma vez por tudo. Por mais que ela seja uma adição boba, em aspas, ao deck, ela possibilita jogadas novas. Mas vamos lá, como o deck de mago negro funciona? Temos o mago definitivo em termos de ataque e defesa, o que é uma mentira. Mas estamos aqui, dois magos negros do Yugi e o que foi dado pra gente no jogo recentemente. Mas você pode usar qualquer um ao seu deck. O deck de mago negro, ele senta, né, basicamente significa que ele se apoia totalmente através do círculo de magia negra, que possui dois efeitos bem poderosos para o deck. O primeiro é te dar um pouco mais de consistência, que quando você ativa ele, você olha três cartas no topo do seu deck. Pode adicionar qualquer carta mágica ou armadilha que cite mago negro ou o próprio mago negro entre elas, e depois você devolve na ordem que você quiser as cartas, tá? Então ela é uma espécie de buscador de alguma forma. Só que o seu efeito mais importante é que se o mago negro é invocado, não importa a sua ligação normal ou especial, você pode escolher uma carta do oponente e baní-la. Esse efeito só pode ser usado uma vez por turno, mas é um efeito muito forte. Tão forte que até hoje a Konami tem medo de tirar algumas cartas que dão apoio a essa jogada da banlist, que é o caso aqui do bastão do mago. E o bastão do mago, ele é o buscador do deck, basicamente. Invoca ele, você pode colocar qualquer carta mágica ou armadilha que liste mago negro em seu texto do seu deck à sua mão. Além disso, no turno do oponente, se você ativar alguma carta mágica ou efeito de uma magia ou armadilha, você pode tributar o mago no seu campo e recuperá-lo para a mão. Você tira o mago do campo para poder pegar o bastão para a mão. Lembrando que esse efeito do bastão do mago aqui não vai ativar o efeito da pequena aprendiz de bruxa aqui, porque ela precisa ser destruída, seja por porrada ou por efeito. Então, o bastão do mago aqui, ele vai pegar, geralmente, uma play que acontece é você pegar o círculo com ele. Mas você também pode pegar as outras cartas do combo. E quais são as outras cartas do combo? Temos a navegação, ela se ativa invocando um mago negro, especificamente, da sua mão, ou um outro monstro mago do deck com as características do mago negro, que é ser um monstro trevas, mago, de nível 7 ou menos. Em um outro turno, exceto um turno em que ela caiu no cemitério, se você controlar o mago negro, você pode negar a ativação ou uma carta de face para cima, mas que a armadilha do seu oponente é um efeito bem legal. Isso também torna ela muito importante para o deck esse efeito. Nunca esqueça desse efeito. Além do mago negro, as outras opções de mago que nós podemos invocar com esse deck, a que eu mais gosto é a maga da ilusão aprendiz. Ela pode se invocar para a sua especial descartando um card. E o mais legal é que se ela é invocada a graça normal ou especial, ela pode ensinar o próprio mago negro do seu deck, a sua mão. Uma coisa que muitas vezes eu faço é, eu tenho um mago negro na mão, eu descarto o mago negro da minha mão e pego outro mago negro do deck. Então sempre mantenho um mago negro da mão ali, né? Ela tem mais um efeito aqui, que é uma espécie de hand trap, mas pode ser usado no campo também. E durante o cálculo de dano de um outro monstro, o mago trevas, que você controla, você pode enviar o da sua mão ou do campo de face para cima para o cemitério, e esse monstro ganha um buff de 2 mil de ataque e 2 mil de defesa. Outro monstro que a gente pode utilizar, ele é opcional, eu até pensei ao menos em tirar ele do deck, é o mago da ilusão negra. Ele acaba sobrando um pouco e geralmente eu prefiro trazer a maga da ilusão aprendiz, né? Ele é meio que a última opção. O nome dele se torna mago negro no campo, então ele consegue ativar o efeito do círculo aqui, por exemplo, e o segundo efeito da navegação. E também os efeitos da alma eterna, mas daqui a pouco a gente chega na alma eterna, calma aí. Ele tem dois efeitos. No turno do seu oponente, se você ativar uma carta mágica ou armadilha, você pode invocar esse cara por invocação especial da sua mão. Outra coisa legal é que uma vez, enquanto estiver de fácil para cima do campo, se uma carta ou o efeito de magia e armadilha é ativada no seu campo, você pode ressuscitar o mago negro do seu cemitério, né? Só que é uma vez só. Então ele ainda tem utilidade, mas ele já sinto já que ele começa a dar uma sobradinha no deck, beleza? A última carta do mago negro do deck principal que eu quero mostrar é a própria alma eterna, uma armadilha contínua. A última carta que chegou aí para o jogo. Há uma expectativa de que no aniversário do jogo venha algo de um mago negro, isso seria maravilhoso. E a alma eterna, ela faz o seguinte. Primeiro que ela tem um efeito de proteção, porque todos os seus magos negros, as suas zonas de monstros, não são afetados pelos efeitos que caem do seu oponente. Só que ela tem um defeito. Se ela, com a face para se deixar o campo, deixar o campo, leia-se, ir para a mão, ser banida, destruída no cemitério, seu amiguinho pegar e rasgar a carta, entendeu? Qualquer coisa do gênero. Exceto ela ser devolvida para o deck, porque no deck, cartas não ativam efeitos. Só que ela tem dois efeitos muito interessantes para poder se equilibrar com esse defeito dela, né? O primeiro efeito é que você pode, todo turno, invocar o monstro mago negro da Somon ou o cemitério. Então você consegue ficar trazendo ele direto. Isso é interessante, porque existe uma coisa chamada desmontar o mago negro. O que é desmontar o mago negro? Você mandá-lo para o cemitério para invocá-lo novamente com a alma eterna. E você pode fazer isso aqui com o Induk, que é um link que está aqui só por conta disso, porque ele exige o monstro normal, o mago negro é o monstro normal. E o outro efeito dela é poder adicionar do seu deck à sua mão a carta Ataque de Magia Negra ou Mil Facas. A Mil Facas dá uma sobrada, porque o deck já sai banindo tudo. Só que o Ataque de Magia Negra eu ainda acho que é uma carta importante para o deck, principalmente quando você está jogando ranqueado, obviamente. O que acontece é você controlar. O mago negro, você adiciona todas as cartas mágicas e a magia negra que você opa, a gente controla. O deck principal, que ainda se completa com algumas cartas interessantes, como o pote da dualidade aqui para poder aumentar a consistência do deck. E o combozinho aqui dos Spell Booking, que o maguinho entra, busca o livro ou o livro busca o maguinho e por fim você ativa o livro de magia do conhecimento para poder jogar o maguinho para o cemitério e comprar duas cartas afinando o seu deck e sempre tentando montar o combo do mago negro, que é ter o círculo de face para cima do campo e ativar uma das armadilhas para invocar o mago negro no seu campo e banir uma carta lá do oponente. O extra deck, além das cartas que eu já mostrei, temos algumas coisas interessantes. Tem a opção de explorar Exceeds Rank 6, como é o caso do Ptolomeu aqui, que ele é bem legal, que ele tira a matéria para devolver cartas na mão no campo ou nos cemitérios para a mão dos seus respectivos donos. Temos aqui também o combo do Insecto para poder virar o Besourão aqui, que é o Rinombarramento, que ele tem perfurante, tem um efeito rápido que destrui cartas no campo com o maior valor de defesa. E temos algumas opções de Rank 7, como o Ébano da Ilusão aqui, que ele é maravilhoso, você sabe como é que é. Você tira a matéria dele e pode invocar o monstro mago normal, que nesse deck vai ser sempre o mago negro da sua mão ou o deck no campo. E quando o monstro mago normal declarar um ataque, você pode banir uma carta do seu oponente. É um efeito bem forte, ele como se tivesse um ciclo de magia negra embutido nele. Temos a sua versão mais defensiva aqui, que é o Alto Mago do Ébano. Também é um Exceed que enquanto você tiver matérias Exceed, você pode ativar cartas de magia rápida ou armadilhas da sua mão durante o turno do seu oponente, tirando a matéria dele na ativação. E se ele invocar a aducação Exceed, for enviado para o cemitério ou destruído, você pode invocar um monstro Trevas do tipo mago da sua mão ou o deck e depois destruir uma carta no campo. Por último, nós temos o Grande Olho, que é um mago Trevas. Vários Exceeds, você tira a matéria dele e rouba um monstro do seu oponente em definitivo e ele não pode atacar. Essa é a nova versão de Mago Negro que eu testei em live. Eu joguei no evento com ela e eu não usei a skill do evento que é para poder ter uns replays aqui mais legais, mas os meus oponentes usaram, então eu saí na desvantagem o tempo todo. Mas foi legal testar esse deck. Gostei de jogar novamente de Mago Negro. Enfim, vamos ver uns replays agora. Vamos lá, o primeiro replay aqui é o OTK na volta. Como eu falei, eu estou jogando no evento, então você vai ver as coisas do evento acontecendo aqui. Vamos lá, eu começo aqui com o livro de Mago de Segredos para poder enxugar o deck. Tem aqui a mágica aqui, já joga esse spellbook fora e pronto. O deck é finilado, eu invoco a maguinha, busco um Mago Negro, joguei uma sombra fora e agora desço o bastão. Com o bastão, eu pego o círculo de Magia Negra aqui, ativo ele e pego uma navegação. Então aqui é curioso, se eu tivesse passado com aquele campo ali com eles dois em campo, eu só conseguiria ativar a Alma Eterna, o que gera um pouco mais de risco no duelo do oponente. Só que agora com ela aqui, eu consigo ativar tudo, porque eu posso dar navegação, trazer os magos para o campo e ainda usar a Alma Eterna de alguma forma. Então é isso, ela limpa o campo completamente para eu poder me aproveitar ao máximo das minhas armadilhas. O cara usa o círculo ali, o ciclone dele, remove o meu círculo sem problema, desce um monte de carta e graças a ela ter liberado aqui o campo, eu consigo usar o outro efeito da Alma Eterna, que é buscar o ataque de Magia Negra do deck, enquanto a navegação vai encher o meu campo de magos aqui. Então entra o primeiro mago da mão, entra mais uma menininha ali, ela vai ativar o efeito e vai me dar um mago negro, e eu ainda ativo o bastão aqui para tirar ela do campo e voltar a combar e ter mais coisas, porque eu só preciso desse mago negro em campo. Tudo, cara, meu turno agora, eu já começo já com o ataque de Magia Negra, limpo o campo dele ali, usa a navegação do cemitério, nega a trap dele, que ele iria invocar um Booster Blade, então ela foi negada, todo o resto foi destruído e ele só que todo o duelo, porque ele ia ser finalizado. Bora, temos um outro replay aqui contra um deck de infinite esteira, e mais uma vez, ela liberando espaço para os outros decks conseguirem jogar. Então o cara começa jogando ali, ele usa forte avanço, vamos acelerar um pouco ali, que a gente quer ver nossas plays, nós dos caras, né? O cara, o cara, o cara deixa a casa. Vamos lá, ele fez o combo aqui, fez o Link, fez o Exceed, ele começou meio mal também, não sei se faz outras cartas que você enxeram na mão direito, tudo é, cara. Então vamos lá, começamos com a maguinha, ele deu Minas de Pulse para todo mundo, para modo de defesa, eu joguei fora o ataque de Magia Negra, que eu achei que era o mais dispensável aqui, e invoquei outra maguinha, assim, eu tenho duas maguinhas, dois níveis seis, eu posso explorar aqui, os meus Exceeds, né? Eu arrisquei o Ptolomeu, podia ter feito aqui o Inzectal, só que se eu fizesse o Inzectal, ele ativasse aquilo ali, eu ia perder o Inzectal de qualquer jeito, então eu preferi ir direto no Ptolomeu, porque ele poderia dar um efeito nesse turno, num outro, né? Só que as Minas de Pulse, eu já coloco ele mal de defesa, e o cara ativa a repressão, e rouba o meu bicho, né? Por final, eu tenho o Bastão, Bastão ativa, pego o Círculo, o Círculo aqui, eu ativo ele, pego mais um Mago Negro do deck, baixo a navegação, e passo o turno pra esse cara. Logo no começo, eu já uso a navegação, que é pra bonir aquele bicho dele, que é muito chato, ele poderia fazer muita play com ele, e eu falei, ah, ele vai ter que jogar com a carta da mão dele só, e olha lá. Ele usa a Skill aqui, ganha um pouco de vida, não tem problema, e ele só encerra o turno. No meu turno aqui, a gente já começa a jogar. Ativa aqui os Segredos, busco o Maguinho, faço aqui a play da bruxinha, ela entra em campo, liberando espaço aqui, pra gente conseguir jogar, e recupera o nosso bicho ali, tá vendo? Olha o negócio, a gente negou a trap, então o monstro volta pra gente, e ele viu uma carta sendo ativada, mágica com a armadilha, e já ressuscitou o Mago Negro. Tudo isso que a bruxinha limpou o campo, e possibilitou esses dois slots existirem aqui agora. Então o Mago Negro volta, nesse processo circulativo, eu bando a trap, então o meu monstro agora é meu em definitivo, invoco aqui o Ébano, antes de dar o efeito do Ébano, eu invoco o Maguinho aqui, dou o Livro do Conhecimento, pra poder liberar o espaço e comprar mais duas cartas, uso o Ptolomeu, recupero uma bruxinha do cemitério aqui, boto ele em ataque, uso o Ébano, invoco mais o Mago Negro, e cara, olha esse campo, isso aqui faz colacho demais no cara, mano. Eu lembro até do pessoal brincando, Renan, para, o cara tem família, na live falando quando viram essa jogada ouviu, do caramba essa play, do caramba. Bem, aqui eu tenho um duelo contra Blue Eyes, nossa, tinha muita gente jogando de Gerag na ranqueada, nesse evento, só todo mundo querendo pau o Gerag. Enfim, aqui é interessante, porque eu fiz uma misplay, que me custou bastante coisa, mas vocês vão ver. A gente usa o livrinho, pega o, usa o bicho aqui, isso tudo, a gente fez essa play aqui, sem invocar o Maguinho, que é pra poder, caso a gente pegue o Bastão do Mago, poder invocar ele com o Pt, porque o Pt impede invocação especial. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu pegar o Bastão, mas eu preferi pegar o Círculo, acho que eu me enganei aqui, eu achei que eu tinha dado a normal do Maguinho. Vamos lá. Você tem os dois Traps, no final a mesma coisa, uma carta vai invocar banindo, ele usa ali o Ciclone das Galáxias, eu uso outro efeito da Alma Eterna de buscar o ataque de Magia Negra, então tudo bem, sem Munsos no campo, não tem problema em destruir nada. Eu não tenho o Mago Negro na mão, foi por isso que eu não peguei o Maguinho. E aqui eu troquei o Certo do Duvidoso, eu já tinha o Mago Negro na mão, eu podia ter ativado a navegação do Mago e feito um monte de efeito aqui, mas eu quis invocar ela primeiro pra poder trocar esse Mago Negro da minha mão e fazer firula. Tomei uma Lei Seca, e isso ferrou tudo, porque a Lei Seca negou ela, e ela não buscou Mago Negro nenhum, e o meu Mago Negro ficou no cemitério. Ativei o Círculo de novo, peguei outro Círculo, não tinha mais o que buscar, passei o turno pro cara, já que ela não pode nem atacar também. Turno vai, turno volta, peguei aqui agora o Bastão do Mago, o Bastão do Mago vai me ajudar a corrigir um gol, porque eu vou desmontar os dois aqui, já que eu não iria finalizar, de qualquer forma, com os dois ataques. Faço aqui a Bruxinha, e caso ela seja destruída aqui, eu pego esse Mago Negro do cemitério pra mão, e já posso ativar a navegação, banindo cartas do cara. Então, na teoria, tudo é perfeito. Bato ali nele, só que ele usa como pressa do especial nível baixo, e vai me ferrar. Porque ele comprou aqui a Donzela, e eu não posso tacar a Donzela, senão ele vai invocar um Dragão Branco, e eu tô muito ferrado com esse Dragão Branco. Então agora a minha expectativa é que venha um Mago Negro na invocação normal. E nada, 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 nada disso acontecer, né? Então a gente fica passando um turno daqui pra lá, finalmente eu compro a Menininha, a Menininha me dá um Mago Negro do deck, né? E eu posso finalmente ativar a navegação. Invoca aqui, invoca ali, uso o efeito da navegação pra tirar aquela carta dele baixada ali, eu tenho um Livro da Lua, sem problema, ele baixou o Mago Negro, mas isso é, tanto faz, porque a gente vai usar ela pra fazer o Insector, e não o Ptolomeu. Por quê? Porque esse bicho não pode ser alvo, essa Donzela. Se ela for alvo, ela caga um Dragão Branco no campo. Eu não quero cagar um Dragão Branco no campo, eu uso o Rino que destrói se ele dá alvo. E a gente finalmente finaliza. A gente ameaçou usar o efeito dela de recuperar a carta, mas isso nem chegou a acontecer. Esse último duelo aqui não foi gravado em live, tá? Porque todo dia tu tem que jogar o evento aqui pra ganhar mais geminhas. Eu sempre jogo, tá? 14 gemas que o jogo dá pra gente. É importante fazer isso. Só que eu fiz umas cagadas aqui nesse duelo, e acabou que eu acabei usando o efeito dela de reciclar que eu não tinha registrado ainda em replay. Então, eu tô mostrando pra vocês. Vamos lá, invoquei ela aqui. A play que eu falei lá na explicação, né? Descartando o Mago Negro pra invocar o Mago Negro. E aqui foi o começo da minha cagada. Eu joguei dois Magos Negros fora e fiquei só com esse. Acabou. Acabou os Magos Negros. Uso o círculo aqui, pego uma navegação e por aí, perfeito. Fiz ainda o Insector, tá ligado? Tava jogando aqui sem estar me preocupado em exibir a bruxinha, né? Só deixei o bicho aqui atrás pra poder caso eu precise invocar ela ou tem o slot aqui liberado, né? Então é isso. Tô jogando aqui de boa. E o deck de Mech, né? O cara acho que começou muito brincado. Começou com... Acho que ele usa dois monstros normais. Já devia ter um na mão, né? Ele já começa com o azul aqui banindo. Invoca o outro normal. Faz o Link. Curiosamente, o Besouro não pode destruir monstros links porque monstros links não possuem defesa, tá bom? Ele começa a ativar os efeitos ali, as cicatrizes. Vamos lá. Ativa aqui. Uso o efeito do Medino. Invoca esse cara. Quando invoca esse cara que poderia matar meus monstros, eu estouro ele, né? Ele ativa o campo. O campo vai possibilitar ele descartar uma carta e comprar outra. Ele ativa a mágica. Invoca mais um, né? E aqui vai começar a minha primeira jogada muito errada. Eu uso Navegação. Invoca aqui o Mago Negro. Invoca a Sombra. E bano ali o campo dele, né? Ele até usa o efeito aqui pra poder tirar os bichos dele do campo. Ele tira o bicho errado e tal. É um drolo muito sujo. Isso aqui é... Muita gritaria aqui. Muita gritaria. Enfim, acaba só esse monstro do campo. Só que aqui eu faço mesmo em Splay. Só que aqui esses porcentagens carregando. Eu faço o Mago da Ilzão Ebba. E cadê os Magos Negros pra invocar? Não tem Magos Negros pra invocar. E esse cara aqui sozinho na coluna? Ele é imorrível. Então acabei dando uma play muito chata pro cara. Eu só percebi isso depois que eu fiz essa cagada. Eu falei, caraca, me ferrei, mano. Aí eu tô aqui combando pra ver se vem alguma coisa. Vem um bastão na minha mão. Não consigo matar esse cara. E esse cara tava com um duelo perdido. Ganha uma nova chance de me bagunçar. E por sorte, ele tá tão errado quanto eu. O uso é feito aqui. roubou meu Ebba. Não fez o Link aqui. Exceed por cima. Ele poderia ter feito exceed por cima do outro ali e acabava. Meu Ebba não acaba de voltar. Olha a play cagada que eu tenho que fazer. Eu invoco o bastão. Pega a navegação. E quem é que vai salvar? Eu até usei a skill aqui, ó. Pra poder dar dois ataques. Isso era importante. Por cima aqui, eu faço a Vandinha. Por quê? Porque se o Mago Negro morrer, eu vou fazer aquela play de invocar a navegação. E eu vou sacrificar ela pra isso, né? Então, primeiro, como eu fraquejei os monstros deles de luz e todos os monstros deles são de luz, eu consegui destruir o azul na porrada e vou sacrificar ela no Dragão de Fóton ali, né? Sacrifico ela no Dragão de Fóton. Toma um dano aqui. Ativa o efeito dela, recupera o Mago Negro. E não tem problema. Eu agora consigo dar a navegação, invocar esse Mago Negro que eu recuperei junto com a outra bruxinha que tava no campo. E eu bando ali o bicho dele, mas ele usa a carta de magia rápido. Eu ainda consigo usar a navegação pra negar a ativação dela, né? Então, beleza. Estamos se consertando depois de muita cagada. Mesmo assim, ainda não é o suficiente, ele destruiu meu outro monstro. Eu usei o pote aqui só de sacanagem pra liberar um espaço ali, né? Ver o topo do deck pegar uma carta que agora com a Alma Eterna não vou conseguir invocar os Magos Negros do cemitério que você me preocupou muito. Usa a skill de novo do evento, né? Agora já virou bagunça, né? No desespero, a gente deve ter que usar. Destrui os dois bichos dele. Que beleza. Agora pra fechar com chave de ouro ele invoca um monstro normal, eu recupero o Mago Negro. Bando aquele bicho, eu uso o bastão ainda pra poder fazer firula. Aqui eu já tô enfeitando já. Nem devia, porque o duelo tá muito bonito pra fazer esse tipo de coisa, não, né? Então é isso. Alma Eterna invoca outro Mago. Faça aquele Mago lá que a gente quase não usa, que é o Alto Mago do Ébano. Invoca o bastão de novo. Busca minha última carta do deck. Caba com o meu deck. E finalmente, finaliza esse cara. Então... Não faça as cagadas que eu fiz nesse duelo aqui. Aprenda com meus erros, hein? Vamos lá, estamos pro nosso evento. Nosso evento, estamos aqui pro nosso duelo no evento. Esse aqui é o cenário novo. Acabou de beber as duas horas da manhã. Eu tô gravando esse aqui de madrugada porque é tudo dentro dessa série. Vamos lá. Adoro jogar. Esse deck é muito bom jogar todo mundo. A gente pega o Maguinho. A gente vai ter que queimar a invocação normal aqui, mas sem problema. Vamos lá. Maguinho entra. A gente busca a mágica. É isso. Vamos ativar isso aqui pra limpar o campo um pouco. E é isso. O bastão veio, a menina veio. É, eu vou usar o pote. Eu vou pegar a navegação. Ah, vamos arriscar. Vamos lá. Navegação, bora. Agora é arriscar que o círculo nos dê um Mago Negro. Senão dá um pouco de ruim. Não tem Mago Negro! Caraca! Ok, vamos setar tudo aqui e ver o que acontece. Arrisquei, deu ruim. Vamos lá. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Cava. É noite estrelada, né? Cava. Cava. Cava lestrela é meio complicado de falar. Baixou uma. É, vai baixar. Mais duas ou mais uma no máximo e bateu. Duas. Bateu? Bateu. 1.800 na conta. Bora. MST. Safadão. Vai se livrar do círculo. Tá bom. No problem. O que a gente compra? A gente compra um círculo. Já começou, não. Mais uma Maguinha. Que é bom. Faz o seguinte. Vou invocar o bastão. Vou tentar pegar um círculo. Pega um círculo prismático agora pra poder deixar o campo bonito. Vou pegar um Mago Negro e vou descartar o Mago Negro com a Maguinha. Acabei de mostrar num replay aí que isso deu ruim a umas jogadas atrás. Porém, acho que pode dar uma boa agora. Porque eu tenho a alma eterna pra ressuscitar esse Mago Negro. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou invocar mais uma Maga aqui. Vou jogar mais um Mago Negro fora. Eu vou arriscando tudo aqui. Vou fazer o efeito dela também. Buscar mais um Mago Negro. Faz o seguinte. Vou desmontar duas delas pra fazer o Link. E agora eu consigo dar a navegação. Poderia fazer o Exceed também. Mas vamos fazer o Link porque a gente tá aqui pra poder justificar o vídeo, né? Link em campo. Para queijar lá. Fortalece aqui. A gente consegue agora dar a navegação. Claro, navegação. Ah, dá pra invocar mais uma Maguinha dessa. Sem problema. Mais uma Maguinha dessa. Vou banir esse cara dele aqui. E nos outros dois cartas de baixada eu vou dar o ataque de Mago Negro. Enemy Controller! Ok! Eu vou flipar a alma eterna. Porque agora o Mago Negro tá inafetado pelas cartas dele. Ataque de Mago Negro pra limpar aquela última carta dele ali. Ele agora... Olha! Ele agora tem uma play interessante. que ele pode se ele tiver aquele outro cara invocar o dragão, né? Isso poderia dar muito trabalho. O que eu vou fazer? Vamos fazer o Insector. Vamos fazer bonito. Fazer o Insector. Fazer o outro cara aqui. O Besouro. A questão é que pode dar tudo errado mesmo. Porque ele tem o... Se tiver o combo que eu espero que ele não tenha na mão. Então vamos descobrir agora. Vamos bater com ele primeiro. Olha, ele tem coisa na mão. Sabia? Ah, o Flamel aí. Ele vai dar uma eterna. Eu vou dar o efeito aqui do Besourão, mano. Então o dragão vai pro espaço também, cara. Ó, pequena puxa pra gente dar efeito. A gente pode excitar qualquer um que a gente quiser aqui. Nossa, a gente tem pouco tempo, hein? Pegar um Mago Negro aqui. E eu acho que eu vou tomar no peidante aqui. Por quê? Vou excitar o cara ali. Esse cara tem ataque? Dois, Rael. Nossa, ele fecha. 3 mil. Nossa Senhora. Não deu pro Magão. Droga, droga, droga. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Desce, dê no like aí. Confere se a sua inscrição tá válida aqui no canal. Coloca nos comentários aí qual carta do Mago Negro você quer. Qual você gostaria que viesse aí já nesse começo de ano aí. Seja na box, seja na selection box. Coloca aí nos comentários esse espaço pra poder discutir. Não esquece de clicar no sininho que são vídeos diários do Universo de Ubiô sempre às 10 horas da manhã. E se você não tiver recebendo as notificações, porque o YouTube é esquisito, pode me seguir nas outras redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, até TikTok, mano. TikTok, deixa pra janeiro. Janeiro, TikTok vai começar a funcionar legal. Cartinha Link 2 ali é uma opção extremamente free to play, né? Porque é uma carta rara da última box. Muito fácil poder pegar ela e adicionar ao seu Mago Negro. E te dar muitas jogadas que eu vou mostrar pra vocês, principalmente nos replays. Tem dois de outro lado lá. Não vou me assegurar vocês nesse vídeo aqui, não. E é isso, galera. Valeu, tamo sempre junto. E já comprou presente de Natal pra namorada, pro filho, pro pai? Comprou pra quem aí? Fala nos comentários. Tamo junto. Fui.